Então vamos lá, galera Questão 25, tá? O nível de Formosa 2019-1 Uma doença infectocontagiosa é caracterizada pelos sinais, sintomas e alterações decorrentes das lesões causadas pelo agente infeccioso e pela resposta imune Deixa eu apresentar a tela que eu não tô, né? Ah, lembrei Vamos lá Era isso que eu ia falar, né? Deixa eu botar aqui Pronto Então como eu tava dizendo, né? Doença infectocontagiosa é caracterizada pelos sinais e sintomas das alterações decorrentes das lesões causadas pelo agente infeccioso e pela resposta imune do hospedeiro, tá? Considerando os aspectos sobre essa doença, né? Sinalismo é para verdadeiro e F para falso Então, galera, vale lembrar, né? Biologia da Unive Ela basicamente cai a parte de doenças infectocontagiosas, né? Parte de genética, parte de citologia e a parte de fisiologia, né? Então, esse combo desses quatro, né? São os conteúdos que mais caem ali dentro da parte de biologia, né? E aí vamos lá Item A, tá? Toxoplasmose possui como vias de transmissão a injeção de cistos na carne crua ou mal cozida de animais portadores Ingestão de cistos oriundos das fezes de gatos que se dá pelo contato com o solo ou verduras contaminadas ou por manusear areia, infecção, transplacentária também, tá? Então, aqui é um item sobre a doença toxoplasmose, tá? Separei aqui um pouquinho pra gente estar falando sobre a doença, tá bom? E vamos lá Então, pessoal Toxoplasma gondi, tá? Lembrar que primeiramente ele foi isolado lá em 1908 em um roedor do deserto, né? Então, lembrar que ele é um protozoário, tá? Muito infeccioso, beleza? E aí eu encontrado aquele ratinho aqui, bonitinho, né? E assim Lembrar que esse protozoário, ele tem fases evolutivas, tá? Todas as doenças de protozoário, assim, eles vão ter fases evolutivas O Andrezão aí Tá? Então, lembrar que quando O toxoplasma, ele tá numa fase aguda de infecção Ele é chamado de taquizoíto, tá bom? Lembrar que ele tem uma rápida multiplicação, ela é bem exponencial Ele também vai ter uma baixa resistência ao ambiente estomacal Ou seja Quando a pessoa vai ingerir, ele ingere pela boca, tá? E aí também a gente tem uma fase que já é mais crônica Inclusive, eu tava até vendo vocês discutindo no grupo mais cedo, né? Exatamente, né? Uma coisa que é crônico, né? É uma coisa que se repete E aí é meio que pro resto da vida mesmo Nessa parte, nesse tempo aí de vacinação e tudo mais Ainda mais agora na parte de comorbidades A galera fica se perguntando muito isso, né? É, enfim Então, uma doença crônica seria uma doença que você se arrasta mesmo com a fase da vida, tá? Enfim, a fase crônica dessa doença, dessa infecção Vai ser o bradizoíto, tá? A fase aguda, geralmente a fase aguda, pessoal Ela tem um pico, tá? E aí, geralmente a fase crônica, ela fica um pouco mais basal Beleza? Mas ela é basal e contínua E aí, ao contrário ali do taquizoíto Ele tem uma... ele resiste ao ambiente ácido, tá? Justamente tô falando pra vocês que a maioria desses produtores Eles são ingeridos pela boca, né? Como até o próprio item aqui da Univ veio falar com a gente Tá? A gente também tem o oocisto Beleza? Que aí esse oocisto, ele vem dos gatos mesmo, tá? Então só pra revisar aqui, ó Taquizoíto da fase aguda Bradizoíto da parte crônica, da infecção crônica Tá? O oocisto é aquele que vem do gatinho Tá? Eles tem esse nome, né? O oocisto, né? Até lembra, ou esferas, né? Então eles são meio esféricos mesmo São tipo meio bolinhas Tá? E aí, lembrar que ele tem dois esporócitos, tá? Esses esporócitos, cada um deles vai ter com quatro Como se fossem pequenos esporos de protozoário Que ele vai estar liberando, né? Parecido com o que a gente vê em fungos, por exemplo E aí, então, lembrar disso A parte do felino é o oocisto E aqui, ó Pra gente ver um breve resumo aqui do que acontece Tá? O ciclo do toxoplasma Como eu falei pra vocês Aqui no gatinho, ele tá em forma de oocisto Tá certo? E olha que interessante Vai acontecer a infecção Tá? Porque esse oocisto, ele libera o que? Que eu falei pra vocês aqui Esporócitos, né? Que são os esporó... Como se fosse o... Não tem aquele bolozinho do pão? Aquilo é um fungo em esporo Tá? Então, imaginem que é mais ou menos por ali É uma esporulação Assim como as plantas também, né? Quando elas fazem ali as suas reproduções, né? As angiospermas Então, esses esporozoítos vão ser liberados Desses osteócitos, tá? Osteócito, oocisto Beleza? Esse oocisto libera os esporozoítos O esporozoíto, ele vai contaminar o mamífero Tá? E aí, no caso, né? Pode ser um roedor Como a gente tava até falando Então, tem essa... Essa parte mais cíclica, né? E aí, a parte aguda infecciosa Taquizoíto Tá? Que é encontrada aqui nos roedores Tá bom? E aí, a parte crônica seria os bradozoítos Tá? Então, taquizoíto agudo Bradozoíto crônico Oocisto é a fórmula do gato E esse oocisto libera os esporozoítos Tá? Que vai estar contaminando também outros animais Beleza? E aí, como é que acontece, então, a infecção por bradozoítos? Tá? Vamos pensar um pouco Bradozoíto é aquele animal Que ele foi infectado pelo esporo Né? Aqui o desenho aqui, ó Então, pode ser uma vaquinha Pode ser um porco, né? Um ovelha Enfim, um animal Um mamífero, ele que foi contaminar Ele vai adquirir a doença Toxoplasma Tá? Ele vai cronificar E vai ter o bradozoíto nele E aí, você vai lá e ingere a carne desse animal Tá? Qual outra doença, pessoal? Que também É infectocontagiosa, tá? Mas é causada por vermes, tá? Que também vem pelo contato de você comer a carne Né? A gente lembra de qual? Cistocose Né? Então, lembra que cistocose, né? A gente tinha a A doença cistocose Ela pode vir Tanto da tênia saginata Quanto da tênia Sólio, né? Mas você vai lembrar que Neurocistocose A cistocose em si Ela é mais recorrente na carne do porco Mas aqui o mecanismo é mais ou menos parecido Tá? Embora um seja vermes Aqui, no caso, a gente tá falando de protozoares Tá? Então a carne vai estar contaminada Você ingere ela na forma de bradozoíto Tá? Os cistos A gente vai ter ingestão dele em verduras Mal lavadas Tá? Assim como várias outras doenças E aí isso vem de que, pessoal? Lembrar que é principalmente a parte do saneamento básico Tá? Provavelmente se teve essa contaminação É porque a região de Aquela população ali Ela vai no banheiro Ela lava comida Faz tudo ali naquela mesma água, né? Toma banho Beleza? Taquizoíto Que é uma forma mais aguda Né? Aqui é até interessante lembrar O taquizoíto Como a gente tava até falando dele, ó Ele tem uma baixa resistência ao ambiente estomacal Tá? Oi Tem um rapaz pedindo pra eu poder entrar aí Eu acho que é o André, o nome dele Ah, tá Boa Obrigado Vou me avisando aí O pessoal vai ficar de fora Tá bom? Tá dando pra entender, né, pessoal? A ideia aqui, né? Taquizoíto Bratozoíto É chato, mas é porque a Unif Vai perguntar pra vocês E vocês tem que saber Onde tá acontecendo Cada nomezinho E qual é o processo que ele participa Tá? Só são três aqui no caso Do toxoplasmose Tá? Tô aqui voltando Depois do slide Não, com certeza Vou mandar, tá? Vocês me apertem aí Então, vamos lá Carne crua Bratozoíto Você viu que a prova ali perguntou, né? Carne crua Bratozoíto Tá? Verdura contaminada Do os cistos A parte que é a parte mais aguda Tá? Presente no leite não pasteurizado Por quê? Lembrar que a gente tem essa contaminação Taquizoíto Tá? Então a gente tem a transmissão congênita Porque você pensa O leite da vaca Ela não é feita pro filhotinho da vaca também A vaquinha Então Lembrar que tem assim Essa transmissão Tá? E aí tem assim Essa transmissão congênita Tá? E aí no caso A transmissão congênita acontece Em taquizoíto Beleza? O pessoal aí Pareceu um monte Massa Vamos lá E aí em transplante de órgãos São os cistos Tá? É como se fosse na neurocistocercose Também não tem formação de cistos Que prendem na carne Assim Mais ou menos isso Tá? E aí tá aí gente Como tem a transmissão congênita É perigoso Grávida Pegar toxoplasmose Então É recomendado Tá? Futuralmente Semestre que vem Vocês estão tendo na faculdade O É muito comum Vocês recomendarem Pra grávida O toxoplasma É um dos testes Que a gente faz Ali no pré-natal Tá bom? Outra coisa também Que a gente tem uma recorrência De 75% a 90% Em recém-nascidos Eles são assintomáticos Durante esse período Do ano natal Isso que é o grande problema Tá? E aí quando a gente tem Essa tríade acontecendo De sintomas Tá? Quais são essas tríades Dos sintomas? A gente tem a hidrocefalia Tá? Então toxoplasmose Congênita Causa hidrocefalia Como se consegue ver Aqui no desenho Tá? A gente também vai ter Calcificação intracraniana Isso é um perigo Por quê, pessoal? O crânio do nenenzinho Do neonato Ele ainda não tá formado Então ele vai ter Várias fissurinhas ali Que futuramente Ela vai expandir A cabeça do menino E essas Simpses vão sendo Vão sendo cobertas E aí se a gente tem Essas calcificações Qual que é o problema Disso aí? Tá? A cabeça não vai ter Um crescimento adequado Esse que é o problema Tá bom? Outra coisa também Que a gente vai ter uma Aqui não sei se vai ter o desenho Tem mais ou menos, né? Uma cor é o retinite, tá? Aqui não sei se vocês vão Conseguir ver bem O olhinho do bebê Tá vendo? Vocês não conseguem Enxergar direito É como se tivesse Uma película por cima Tá? Também que não dá Pra ver direito A boquinha dele Tá? Outra coisa também, pessoal Lembrar Aí como eu tava falando Pra vocês, né? A questão do pré-natal É bem importante Você tá pesquisando E também tem a questão Das imunoglobulinas Quando a gente não tem Obviamente Quando a gente tem O contato ali Por exemplo Vou mostrar pra vocês aqui Aqui, ó Como eu tava falando pra vocês Contato com gato, pessoal E por que criança É perigo Isso aqui Por que criança Pega a areia do gato Quando tem gato em casa Pega a areia Bota na boca Pega gatinho Quer beijar o gatinho Então isso é muito perigoso Tá? E aí A recorrência ali De toxoplasma em criança Também é muito alta Justamente por isso Tá? Doenças infectocontagiosas De forma geral Em pacientes pediátricos É a maior recorrência Né? Então assim Pensar Como o alimento Ele pode estar sujo Então vamos fazer o que Como medida de prevenção Lavar os alimentos Tá? A carne também Né? Também tem que tomar cuidado Não pode ser crua Beleza? A parte também Dos produtos de laticínios Né? Que não passam Pelo processo de pasteurização Tá? Também Não pode ser tomar Então prestar atenção Nessas coisas Então obviamente pessoal Pensando em todo esse quadro Essa doença Vai ser mais recorrente Em ambientes mais Rurais Tá bom? E aí vamos lá Como eu tava falando Pra vocês aqui Quando não tem o contato Obviamente IgG e IgM Vai ser negativo Tá? Quando a pessoa Já está em infecção crônica A gente tem só o IgG Tá? Quando você faz ali A sorologia do toxoplasma Se já tiver cronificado Tu vai encontrar quem? O brado zoíto Tá? Vai ser IgG Beleza? E o IgM negativo Ok? E aí quando o IgM Tá positivo Quando a gente tá na parte Aguda da doença Tá? Então IgM na parte aguda IgG na parte crônica Os dois negativo Obviamente Se a paciente Não tiver contraído A doença Tá? Agora quando A gente tem ali Mais ou menos Um período de transição Né? De Por exemplo A pessoa já tem Com a doença crônica Tá? Porém ela teve Uma nova contaminação E ela também tá Num quadro agora Agudo Isso pode acontecer Aí neste caso Tá? Ela vai ter os dois positivos Ok? Então se tem os dois IgG positivos Obviamente Não foi tratada A causa Disso aí Né? Então O gatinho Ou as verduras Elas continuam Não sendo lavadas E a pessoa teve A contaminação Novamente Tá? E vamos lá Acho que Parte de tratamento Não vai vir ao caso Aqui pra vocês agora Tá bom? E vamos lá Acho que dá pra gente Responder bacana Aqui agora Vamos lá Na provinha Olá Toxoplasmose Possui como vias De transmissão A ingestão De cistos Na carne crua Ou mal cozida De animais portadores Até aqui Ok Ingestão De cistos Oriundos Das fezes Dos gatos Certo? Que se dá Pelo contato Com o solo Ou verduras contaminadas Tá? Ou por manuseio Da areia Infecções Transplacentárias Exatamente Então existem Todas as vias Sim de transmissão Tá? Este item aqui Está verdadeiro Ok? Vamos ver o chat ali Alguma dúvida Pessoal Até então? Ok Tranquilo Não é Matheus? Vamos para a próxima Então Das doenças Infecto-contagiosas Transmitidas Através do sistema Respiratório Podemos citar A cachumba A difteria Doença Menino-cocócica Gripe Epidemonia Sarampo Sars Aqui é legal A síndrome respiratória Aguda grave Agora a gente está aqui Falando dela novamente Mas se lembrar Que essa prova Que é 2019 Ainda não tinha acontecido A pandemia do corona Rubela Tuberculose E varicela Tá? Então vamos lá Interessante isso aqui Tá? Doenças infectocontagiosas Que acontecem Pelo sistema respiratório Ainda mais É um assunto Que está em alto Para caramba Agora Então vamos lá Fazer aquela boa E velha revisão Ui Então pessoal Antes de a gente estar Falando de fato Das doenças Que afetam O trato respiratório Vamos dar uma lembrada Um pouco na parte Estrutural Aqui do sistema Então lembrar De forma geral A gente vai ter Uma parte superior E uma parte inferior No qual a parte superior Das vias aéreas Ela é como se fosse Da glote para cima E aí meio que Da glote para baixo A gente vai ter Aqui a parte inferior Tá bom? Então assim Como eu estava falando A parte do trato superior A gente vai ter aqui Toda a cavidade nasal Tá certo? Aqui o O pessoal que fazia o teste Alguém Não sei Não sei vocês Quando vai fazer Às vezes o teste de covid Tem que botar o arame aqui Quem tem desvio de século Descobriu Que não entrava direito Interessante Mas o ferrinho Ele vai mais ou menos Por aqui Para conseguir Bater bem aqui Nas conchas nasais mesmo Tá? Que vocês conseguem ver Concha nasal superior Médio inferior Ok? Lembra também Que a gente vai ter aqui Os meatos Tá? Tem o meato médio Meato inferior Meato superior Meato é esse buraco aqui Tá? E aqui são as conchas Aqui a gente vai ter A região das símbolas Que são os famosos Pelinhos do nariz Ok? Aqui era para ter Um septo nasal Que está arrancado Né? E aqui atrás A gente vê também Interessante A pituitária aqui Né? Mas isso aqui Um pouco mais para frente A gente consegue ver Alguns sinos Aqui o sino frontal Né? Nessa época agora Do frio O sino de tita Bem alta Tá? Então aqui a gente Vai ter inflamações Eu estava até discutindo Isso ontem lá Né? A questão de A inflamação Que dá aqui nos sinos Né? O tratamento sinusite Ele é Chega até A usar corticóide Né? É interessante Outra coisa É lembrar que a gente Tem todo um sistema Aqui de muco E drenagem Né pessoal Então Tanto aqui As glândulas lacrimais Quanto também Aqui as glândulas Paranasais Ok? Eles fazem toda a parte Também de liberar O muco Como também liberar As lágrimas O EDC Também a cavidade Ok? Ah Lembrar também Essa divisão Muito importante Né? A cavidade nasal Pessoal Essa parte Aqui onde tem As conchas Tá? As meadas aqui Descendo aqui Um pouco A gente tem aqui O osteofaringe Da tuba auditiva Né? E aí a gente já Começa a entrar Aqui na parte Da naso Sair da nasofaringe Tá? Que é essa cavidade Aqui mais respiratória E vir pra orofaringe Tá? Então nasofaringe Ok? Essa parte aqui No fundo Da cavidade respiratória Da cavidade nasal Tá? Orofaringe É como se fosse No fundo da garganta Quando vocês Botam a língua Pra fora Assim e olham No espelho Vocês conseguem Ver aqui a orofaringe E abaixo da orofaringe Tá? Logo aqui um pouco Chegando aqui na Depois da valécula Tá? Valécula pessoal É essa região aqui Como se fosse A raiz da língua Beleza? E aí depois Você passa aqui Mais ou menos No nível da valécula Você chega na Laringofaringe Que aí você já Começa a descer Aqui e entrar De encontro com a glote Ok? Por que essa região Da valécula é importante Né? Essa região É importante Pra você conseguir Posicionar Corretamente Os instrumentos Pra você conseguir Fazer Uma intubação Tá? E essa aqui é a visão Mais ou menos Que você tem Do laringoscópio Quando você está Nesse momento Então aqui ó Como vocês conseguem ver Tem a abertura Aqui das cordas vocais E aqui logo Aqui a traqueia Tá? Lembrar que sempre A cavidade Onde tem a A traqueia Tá? Ela é mais Pra fora Ok? Ou seja Ela é mais anterior E a cavidade E a cavidade Onde passa O esôfago Ela é mais posterior Tá? Então são como se fossem Dois buraquinhos Aqui Tá? Lembrar também Que a traqueia Pessoal Ela é constituída De vários Anéis cartilaginosos Mas são como se fossem Semi-anéis Tá? É como se fossem Cês Assim Esse Cês Justamente pra gente Conseguir ter uma Mobilidade aqui Daquela traqueia Tá? Lembrar também Que a gente tem aqui Células ciliadas Aqui em todo O epitério Dessa traqueia Tá? Tanto que Se você for testar Respirar só pela boca Você consegue notar Que esses epitérios Da traqueia E isso consegue Retir partículas De poeira E a garganta Ficar arranhando Né? Tá? E aí pessoal Depois que a gente Desce da traqueia Né? A gente vai chegar Aonde? Nos bronquios E depois nos bronquíolos Tá? Lembrar que Do lado esquerdo A gente vai ter Apenas dois ramos E do lado direito A gente vai ter Três ramos Tá? E aí por fim No final Desses bronquíolos A gente encontra Os alvéolos Que vão estar em contato Ali com Essas redes de capilares Que fazem um processo De trocas gasosas Tá? Chamada hematose Outra coisa importante Também Que inclusive Cai bastante Também Na unirve Né? É a questão Da pleura Pessoal Lembrar que Todo órgão É recoberto Por um tecido epiterial Né? Por exemplo A película Né? O epitélio Que cobre o coração É o pericárdio Aqui no caso O pulmão São as pleuras Pulmonares Né? Inclusive Tem até uma questão Da unirve Que fala O item tá errado Né? Que ele troca Porque assim Existe A parte da pleura Que é parietal E a parte da pleura Que é visceral A parte parietal Ela tá Em contato Com a cavidade externa Então como se fosse Em contato Com as costelas Tá? E a parte visceral É sempre em contato Com o órgão Tá? Então visceral Pessoal É contato com o órgão Parietal É contato Com a parte externa Tá? E aí Nesse líquido Pessoal É cheio Nesse líquido Nessa pleura É cheio de líquido Tá? Justamente pra gente Conseguir ter Uma boa mobilidade Aqui desse pulmão Tá? Então essas pleuras Aqui vão fazer Com que esse pulmão Deslize ali No movimento respiratório Ok? E aí falando Em movimento respiratório Tá? A gente chama isso De ventilação Ok? Essa ventilação É constituída ali De inspiração E expiração Tá? Lembrar o seguinte Tá? Quando a gente tem aqui Uma inspiração O ideal é A gente aumentar o volume Pra gente conseguir Ter uma pressão ali Negativa E esse ar Consegue entrar Tá? Então lembrar aqui Quando a gente inspira A gente tem uma contração Desses músculos Quando a gente expira A gente vai ter Um relaxamento Desses músculos No caso O diafragma Sobe Na expiração Pra diminuir o volume Junto com os músculos Intercostais Tá? Então o músculo intercostal E o diafragma Eles trabalham juntos Ali pra fazer Uma expansão torácica Ok? E justamente porque Se você aumenta o volume Diminui a pressão E se você diminui o volume Aumenta a pressão E vice-versa Tá? E lembrar pessoal Que sempre Pensando na física A DDP Ela segue o seguinte Sempre a gente vai ter Um maior potencial Menor potencial E a gente sempre vai ter Um deslocamento Do maior pro menor No caso aqui Pra gente ter Inspiração A gente aumenta O volume aqui Pra fazer o que? Diminuir a pressão E ter o movimento Da maior pressão De fora pra dentro No caso da expiração A gente vai fazer o contrário Vai aumentar a pressão Dentro da cavidade Pra conseguir expelir o ato Ok? E aí assim Basicamente A respiração Ela vai Depois do capilar Esse oxigênio Ele vai em direção Pro coração Sendo que o coração Ele vai Ele levar pra horta Da horta Ele vai espalhar Pro todo o corpo Esse sangue oxigenado Que por sua vez Volta Ali pelas cavas Tá? E Esse sangue venoso Ele vai acabar Indo pro pulmão novamente Ok? Então lembrar que A ideia disso tudo É o seguinte É justamente a gente fazer Uma respiração Ok? E lembrar que Quando a gente tem Por exemplo Uma hipoventilação O que que vai acontecer? Hipoventilação É quando você tá respirando Pouco Tá? Ou seja Se você prender Sua respiração Você tem uma hipoventilação Por exemplo Ou se você não tá Com o seu sangue respirar Então o paciente Com uma doença Respiratória Ele pode ter uma hipoventilação Ok? Tanto que Muitos deles Tem que ser entubado E aí neste caso A gente começa a ter Um aumento De gás carbônico Porque esse gás carbônico Ele não tá sendo expelido E não tá entrando oxigênio Nulo Tá? E aí esse gás carbônico Aumenta Ele vai tá se misturando Com a água no seu corpo Tá? Afinal você tem Mais de 70% Do seu corpo feito de água Vai tá formando ali Ácido carbônico E esse ácido carbônico Vai tá liberando H+, e carbonato Tá? Que por sua vez Vai até ser tamponado Por um tempo Agora uma hiperventilação Imagina que você tá ali Correndo no espelho Enfim Você tá hiperventilando Né? E aí no caso Você vai tá expelindo Muito gás carbônico E também expelindo Muito oxigênio Pela necessidade Do gasto do calórico Né? E aí vai ter essa mesma Essa baixa de formação De ácido carbônico Ok? E lembrar pessoal Que dentro da escala de pH Né? Do corpo humano O ideal ali É 7.4 Sendo que a gente tem Uma escala ali Mais ou menos De 5 pra 5 E 5 pra baixo Ok? Abaixo de 7.4 A gente vai ter ali Um quadro de acidose E acima disso A gente vai ter alcalose Neste caso aí Se a gente tá hipoventilando Né? Vai aumentar o gás carbônico Porque ele bera H+, E aí no caso Vai ter uma acidose Né? Neste caso da respiração Seria uma acidose respiratória Tá? E aí como eu falei pra vocês Esse sangue Ele vai tá transportando Esses gases Né? No caso Por quê? Porque no sangue Ele vai ter um sistema De hemoglobinas ali Né? Nessas hemoglobinas Que são proteínas Que vão tá dentro da hemácia Que é uma célula anucleada Elas vão tá transportando ali É... Tanto oxigênio Mas também eles vão tá Transportando H+, Olha que interessante Tá? Justamente pra conseguir também Dar um equilibrado ali No pH do sistema Ok? Ai, ai Fiquei até sem ar aqui E vamos lá falar um pouco Sobre doenças Do aparelho respiratório Tá? Então assim Primeiramente Lembrar dos Sinais que a gente pode encontrar Tá? Dentro destes quadros De doenças respiratórias Então Eu vou tá falando pra vocês aqui Que é dispineia Que é tosse Mas... Enfim Tá? Dispineia, pessoal É quando você tem Uma dificuldade de respirar Tá? Na linguagem de Medicase aí Ok? E aí então Se o paciente Ele chega lá E fala que tá com dificuldade De respirar Na questão principal Você coloca dificuldade De respirar Mas lá no No HDA dele Você vai colocar Que ele tem dispineia Né? Ok? E aí lembrar Que é o seguinte também Se perguntar Se tem alguma posição Que melhora Enfim Tá? Então dispineia É uma dificuldade De respirar Tá? E aí em pacientes Que tem dispineia Crônica, pessoal Né? Geralmente Pneumopata Isso é uma das principais Que ele tem Imagina É horrível Ficar meio com a sensação De que não tá respirando direito Tosse, né? Todo mundo sabe Todo mundo já tossiu Aqui, né? É possível Lembrar que a tosse É um reflexo Tá? Ela pode ser um reflexo Respiratório Por exemplo, né? Pode ser um... Não tem quando Quando a criancinha Começa a chorar demais E começa a tossir Assim, é um reflexo Ou pode ser também Um reflexo De gotejamento Né? Às vezes quando a gente Tá meio gripado Assim, tá saindo Muita coriza Não tem? E aí goteja Ali na... Aqui na orofaríndia E você acaba Também tossindo Tá? Obviamente Tem paciente Que tem doença Que é um pneumopato Ele vai ter, né? E aí consequentemente Né, pessoal O escarro, tá? O escarro Ele vai ser Justamente Você excretar ali O muco, né? Dentro Que tá ali Dentro das Dias respiratórias Ok? E geralmente Ele vem acompanhado De uma tosse Tá? O paciente também Pode ter dor Toráxica Tá? E aí no caso Essa dor toráxica Que tem origem pulmonar Porque a dor toráxica Ela pode ter várias origens Pode ter origem cardíaca Também, por exemplo Caso a origem toráxica Falando de origem pulmonar Tá? A gente pode ter O embolim pulmonar Pode ter uma pneumonia Ou pode ter uma pneumotórax Ok? Depois a gente vai falar Sobre cada um deles aí Também lembrar Prestar atenção Dos sons Que você pode escutar Por exemplo Com estétil Né? No caso Um sibilo Né? Que seria indicativo Por exemplo De um bronco espasmo Né? Se geralmente Um paciente asmático Ele sibila Né? Né? Isso aqui também Da hora pra caramba Quem já viu aí também O pessoal ter um Essa uma A unha ficar Tipo pra dentro Assim Tem um jeito Que o pessoal fala Se eu esquecer Enfim Isso aí é o hipocratismo Tá? A gente vai ter Meio que um Do limbaguete É Do limbaguete Que o pessoal fala Pra você mesmo Tá? Hemoptise Né pessoal Hemo Lembrar que Não é o hemo Da época do restart Tá? Hemo de sangue Beleza? Então A pessoa vai ter Uma excreção ali E junto com essa excreção Ela acaba Liberando sangue Né? Tem uma hemoptise Tá? Geralmente Meio espumoso Assim Meio que Junto com Como é que se diz? Junto com Com o Cianose Pessoal Cianose É ficar roxo Né? Negócio popular Ali Tá? Justamente porque Quando Falta ali Para de passar O O Sangue Naquela região Vai ficar no roxinho Mesmo Tá? Aí no caso Fica cianótico Tá? Isso também é característico De paciente Que tem problema De circulatório Também Né? Você vê o paciente Que tem um Um edema Que tem um negócio Problema de varizes Né? Consegue ver Que também Fica bem roxinho Tá? E vamos lá Como eu falei pra vocês Existem doenças Do trato superior Existem doenças Do trato inferior Tá? Primeiro vamos falar Sobre superiores Né? Eu tava falando Pra vocês agora A questão da sinusite Que é uma infecção Dos seios paranasais Rinite Né? Vai ser uma Meio que uma alergia Tá? Uma infecção Na cavidade nasal Em si Não Não chegar a ser Na Na nosofaringe Na cavidade nasal A pessoa fica espirrando Ali Tá? Tá? Faringite A de onde que é? É a infecção Na faringe Tá? A gente também tem As famosas adenoides Que é a infecção Na adenoide Tem a laringite Então aqui na verdade São infecções Em partes anatômicas Da via superior Basicamente isso Tá? Tonsilite Sem ter nas tonsilas Né pessoal Tonsila É a famosa Amídala Né? Que as vezes O pessoal tira Quando tá criança Aí Que é adenoide Também Mas lembrar Que é só isso Tá? Então doença De trato superior Lembrar das regiões Anatômicas E lembrar Botar um it No final ali Que é uma infecção Tá? Não vou me estender Muito aqui Acho que não chega Não chega ao caso Aqui Não sei Tá? Então lembrar Siluzite Que é a infecção Do seu paranasal Tá? A laringite Que é a infecção Aqui da laringe Tá? E tem toda a questão Também aqui Que envolve Tanto a questão Do palato Como a úvula E as amídas Que vão tá falando Que vocês São as tonsilas Tá? Então aqui é uma Faringite crônica Tá? Essa aqui é a região Da faringe Né? No caso aqui É a orofaringe Né? E aí a gente consegue Ver que tá bem vermelho Tá? Então é obviamente Com infecção Aqui é o amidalite Tá pessoal? Consegue até ver Que tem pus Ó Esse aqui Deve estar incomodando Bastante, né? Que tá bem inchado Mesmo Tá? Então você consegue Ver aqui a formação De placas Tá? Geralmente pessoal Quando a gente tem Formação de placa Aqui é porque É infecção bacteriana Tá? Neste caso aqui É uma infecção Da tonsilas Geralmente é Pro estreptocópico Tá? Você consegue visualizar Aqui numa Moscopia Bem tranquilo Nessas plaquinhas E geralmente Virar o pessoal Fica mais só vermelho Mesmo Tá? A pessoa fica rouca Obviamente Porque tá inchado Aqui Vai ter uma Desfagia O que é uma desfagia? Desfagia é uma dificuldade De comer Olha aqui Como é que vai passar O alimento Uma abertura Que tá pouco Tá? Questão também Pro ouvido Pro ouvido Pro ouvido E nesse caso A pessoa pode Ficar até surda Por causa Da infecçãozinha Aqui na adenoide Tá? Aqui no caso A gente pode até Chamar de um Antimédio Enfim Aqui a laringite Zinha Tá? A pessoa vai ter Uma Uma Arronquidão Justamente Porque tá Enflamado Aqui Ok? Enfim Essa parte Aqui Isso aqui É as adenoides Agora Do trato inferior Tá? Do trato inferior A gente vai ter ali Por exemplo Bronquite Vocês conhecem Bastante Tráqueo Bronquite Que no caso Pega a traqueia E pega A parte dos broncos Asma Que se bila Bastante Posso ter um Enfisema pulmonar Lembrar que Enfisema pulmonar Pessoal É inflamação No alvéolo Tá? Enfisema Ok? Os alvéolos Eles vão deteriorando Assim Horrível Tá? A gente também pode ter Uma doença pulmonar Obscultiva crônica Tá? Pode ter pneumonia Pode ter uma tuberculose Também no caso Tá? Então Tráqueo bronquite Como o nome já disse Pessoal Vai ser uma inflamação Da parte da traqueia E um pouquinho Aqui do bronco Ok? É O que a gente vai ter Aqui um bronco espasmo E lembrar pessoal Também é o seguinte A gente vai ter Muita excreção Em bronquite Tá? Muito muco E às vezes Um acaba levando O outro Que às vezes Você tem Uma bronquite Asmática Então Você Tem infecção Aquele desses broncos Por causa da Efezema Efezema A gente vai ter A gente vai ter A gente vai ter Consequentemente A gente vai ter Uma acidose respiratória Como falei pra vocês Tá? Então a base De doenças respiratórias É isso A gente vai ter Uma acidose respiratória Tá? E aqui ó A gente consegue ver Um paciente Por exemplo Tipo crônico Aqui De corpo pulmonar Tá? Então assim Lembrar ó Quando a gente tem Então Um aumento Desse fluxo sanguíneo Pulmonar Tá? E acaba estimulando A questão Porque você pensa O coração Ele tá totalmente Conectado com o pulmão Tá? Certo? Então você pensa Se tá vindo pouco oxigênio O que vai acontecer? A gente vai acabar Batendo a hipertrofia Da parte do ventrículo direito Ok? Porque você pensa Antes O ventrículo esquerdo Ele era mais hipertrofiado Tá? Justamente porque Ele tinha que bombear O sangue Pra aorta E aí aorta Distribui pro corpo todo Agora Quando a gente tem A hipertrofia do lado direito É porque a gente tem Um corpo pulmonar Ou seja O pulmão Ele tá Hipoventilando Ele tá sobrecarregado E a gente acaba aumentando A pressão do lado direito E ele acaba fazendo A hipertrofia Tá? E aí É bem característico Pessoal O paciente Tem um tórax Sem barril Quando a gente tem A hipertrofia Justamente porque Quando fica muito largo Os líquidos Que vem das cavas Drenando Aqui Eles acabam travando Aqui pela gravidade Fica tudo na barriga Que acumula Fica um tórax Fica um tórax Em tom O que o pessoal fala Tá? A gente pode também Por exemplo Tem um Vem cá Eu acho que Que eu vou te mostrar pra vocês Falou Tuberculose Tá? Lembrar da tuberculose A gente falou Um dia desse Na aula Tá? Lembrar que Ela é advinda Da Da Mycobacter Tá? Esquecer disso aí E é bem comum Na tuberculose Vocês encontrarem Aqui na radiografia Justamente esses cistos Aqui formados Né? Tuberto Ou você pode também Fazer o que? Pra fazer diagnóstico Faz um diagnóstico De imagem Né? Tuberculose Ou pode fazer também Um diagnóstico aqui O Estopatologia Né? Você faz aqui Uma baciloscopia Em SCAR E acaba também Achando aqui O O O Micobacter Né? O Micobacter Também Pode pular A tlectasia Também é importante Falar dela Tá? A tlectasia Quando a gente tem Pessoal Como se fosse um Um fechamento Do pulmão Então tipo assim Obstrui Tá? Fecha Colaba Tá? E aí no Raio-x Vocês conseguem ver Justamente isso Aqui desse lado Aqui tá vendo Tudo branco O normal é o que? Tá preto Tá? Quando tem ar Tá preto E aí aonde não tiver preto É porque não tá Entrando ar Então aqui Olha só Você consegue ver aqui Não vê nada de pulmão O pulmão vocês conseguem ver Até que ele tá menorzinho Aqui ó Tá? Atlectasia Tô falando assim brevemente Pessoal Porque raramente Vai cobrar específico Assim de você Mas é importante Assim ver essas As curiosidades aí A gente pode ter Aqui também Por exemplo Uma bronca Octasia Os nomes Eles meio que Dizem muita coisa Em bolímpio pulmonar Também a gente tem Uma obstrução De dar Pélico pulmonar Tá? Justamente causado Por um limbo Isso aqui No covid É o que mais rola Tá? Essa é a formação Dos coágulos Aqui ó Esse coágulo Pode se desprender Tá? E acabar Entupindo aqui Um Um canal importante O trato respiratório Tá? Ok? Derrame pleural Pessoal Quando vocês tem aqui Um derrame na pleura Lembra que a pleura É esse tecido epitelial Que vai cobrir todo o pulmão? Então quando você tem Um derrame pleural Você tem aqui Um líquido Livre ali na pleura E isso acaba fazendo A pressão no pulmão Empurrando ele Tá vendo? Tô mais indo pro pulmão E como eu falei pra vocês Normal é estar preto Pra passar oxigênio Não tá passando ar Aqui dentro Se tá branco É sempre porque Tem alguma coisa errada Eles estão obstruindo Tá vendo? Ó a região aqui Todinha aqui E aqui no caso Você consegue ver Tem até um líquido Tá? Você consegue ver Como se fosse um nível Que é o líquido Ok? Esse raio-x aqui Você consegue ver Ele é feito em pé Tá? Pra esse nível Tá? Então lembrar que Esse derrame pleural Ele pode acontecer Por meio de obstruções Tá? Então às vezes você Entende quando você Pega tipo assim Uma mangueira E você Tem uma tampa Assim ela Vai ter que sair Pra algum lugar Alguma hora Vai estourar um buraco Então esse líquido Ele vai vazar No coração Tá? Aqui Mas não doem assim Falto pra vocês Dá pra gente responder Já ou não Vamos lá responder então Das doenças Infecto-contagiosas Transmitidas através Do sistema respiratório Podemos citar Cachumba E lembrar pessoal Outras doenças Infecto-contagiosas Aqui Tá? Que são transmitidas Não necessariamente Têm sinais Sintomas Finais No trato respiratório Mas são Transmitidas por lá Tá? Então lembrar pessoal Que por exemplo Cachumba Varicela Tá? Rubela Ok? Sarampo São todas virais Né? Gripe Ok? E aí Essas doenças virais Elas vão estar Sendo transmitidas sim Por meio de Vir respiratória Covid No caso aqui O SARS Que seria Uma síndrome Respiratória aguda Grave Né? Então lembrar Que todos ali Causados sim Por contaminação Tuberculosa Que a gente falou dela agora Causado por contaminação Do trato respiratório Ok? E aí lembrar Que no caso De difteria Doença meningocóxica Tá? Alguns tipos De pneumonia Aí no caso Seriam doenças bacterianas Ok? Então no caso Aqui tá certinho Boni que a gente já fez Uma revisãozinha também Sobre trato respiratório Vamos pra próxima Existem cinco principais Tipos de hepatite viral Tá? Hepatite A B C D E E As hepatites A e E São transmitidas principalmente Por comida e água Contaminadas Hepatite B e C São transmitidas através do sangue Agulhas e materiais Cortantes Contaminados Relação sexual De mãe para filho também Que no caso Seria uma transmissão vertical Tá? No momento do parto Ok? Todas elas podem ser Prevenidas com a vacinação Ok? Então assim pessoal Vamos lembrar o seguinte Tá? Aqui eu já falo pra vocês Hepatite A E Hepatite E Né? Ela tem infectação fecoral Ok? E a hepatite B C e D Né? Ela vai ter uma contaminação Ali mais Sorológica Ok? Então olha aqui Que interessante Ó B C e D Um pouco mais sorológico A e E É mais Infecto contagioso No sentido de Contaminação fecoral Tá? Hepatite C Causada ali pelo Flavovírus Tá? Hepatite D De um cálice De um cálice vírus Hepatite G De flavovírus Também Assim como C Ok? E como eu tava falando pra vocês A forma de transmissão Isso aí Né? A e E Por meio de fecoral Né? Ou seja Por meio das fezes Ou pela boca Ok? B B C e D Pelo sangue Tá? Justamente porque Como é que a gente vai ter essa contaminação pelo sangue? Às vezes por agulha Às vezes por contato sexual Às vezes ele pelo momento do parto Tá? E no caso As formas de você prevenir isso Seria o que? Educar Né? Evitar Utilizar agulhas Inutilizáveis Né? A questão também de se preservar Usar preservativo Tudo isso importa Na parte de fecoral A gente lembrar Da parte de saneamento básico Da lavagem dos alimentos No caso da criança Assim Tomar cuidado também Criança sempre Fia coisa com a boca Tá? E no caso Se é fecoral Né? A gente vai ter infecção entérica Tá pessoal? Da A e da E E no caso Quando a gente quer falar Que é sorológico A gente fala que é uma transmissão Parenteral Tá? Então parenteral Seria Como se fosse uma via Análoga ali Né? É sorológico E no caso Entérica Seria de Sistema digestivo Tá? E no caso Existem outros vírus Que podem causar Hepatite Ali por meio de Um Em outra ocasião No caso Citomeglovírus Tá? Rubela mesmo Febre amarela também Que no Brasil Não tem fim Dessa febre amarela Né? Então como tava com vocês Hepatite A Tá? É uma doença causada Por um vírus de RNA Ele não vai ter Envelope Tá? Ele tem essa forma De bolinha mesmo Ele é típico De transmissão fecoral Ok? Nessa hepatite A Como vocês conseguem ver A gente vai ter uma fase Mais infecciosa Ali mais ou menos Na segunda semana A partir da segunda semana Né? E aí a gente vai ter também O início ali A partir da terceira semana Na liberação do IgM E o IgG Seria a cronicidade Da hepatite Tá? Então IgM é fase aguda IgG Parte crônica Tá? A gente vai ter um período De incubação ali Dessa hepatite Tá? De 3 a 5 semanas Mais ou menos Ok? Lembrar que dessa hepatite Tá mais leve a B Tá? Lembrar também Outra coisa também Que é interessante A gente vai ter Uma alta incidência Em populações pobres Da hepatite A Justamente pela questão Do saneamento básico Tá? Isso é Carta e íntimo Ok? Então A incidência é alta Aqui no Brasil E em países Né? País Como o Brasil ali Alta taxa de transmissão De qualquer coisa Né? E aí eu vou contar Para vocês Obviamente Né pessoal Contaminação Por meio de alimentos E contaminação Por meio de manipular Alguma coisa De forma errada Tá? Que tá se contagiando ali Tá? De abelio A hepatite B Tá? No caso Que já é uma Já é mais parenteral Mais sem infecção Tá? Ele é um vírus Também de RNA Que vai forçar Ali a transcrição Por meio do núcleo Ele é um vírus Né? Obviamente Ele usa o metabolismo De terceiros Pra conseguir fazer Se funcionar Tá? Lembrar que Ela vai acontecer De forma parietal Pessoal Ela vai ter Um contato sexual Ali Tá? Ela vai ter Um Uma contaminação Ali às vezes Com um Péforo cortante Ok? Só que para não ficar Ficar muito tempo aqui Não E contando para vocês Também C Ok? A gente vai ter ali Um Uma alta taxa Também de prevalência Aqui Mas A gente vai ter Mais um No Brasil A gente tem muito Né? Tipo Mundial nem tanto Tá? Mas em regiões ali Como por exemplo Da África A gente estava falando Agora tem também Bastante México Tá? Então Versões de RNA Tem a questão também Que o Que o Esse aqui é bacana Tá? A hepatite C Ela também tem Toda uma relação Com a questão Do colesterol A gente vai ter ali Várias dispensões Ali de Verdades Também Lembrar que Colesterol Pessoal Ele também serve Para você Transportar Né? Materiais que são Apolares no sangue Que é polar Tá? Vamos ser também A hepatite D Que no mesmo caso Também é Astrológico Tá? E por fim Novamente A E também Ela tem uma transmissão Fecoral Então basicamente É isso Tá? Acho que Para vocês Seria mais ou menos Isso que você tem que saber Ok? A e E B e C e D São parecidas E aqui no caso Existem cinco principais Tipos de hepatite viral Tá? Hepatite A, B, C, D, E As hepatites A e E São transmitidas Principalmente por comida E água contaminada Sim B e C São transmitidas Através do sangue Agulhas Materiais cortantes Contaminados Lácio sexual E É uma parafíria Né? Todas elas podem ser Prevenidas com vacinação O final tá errado Tá? Vou mostrar pra vocês Ali mas o final tá errado Todas podem ser Prevenidas com vacinação Vamos ver Tá? Então voltando aqui Rapidinho no slide De Cadê o slide? Slide Enfim, o slide sumiu Tá, o slide sumiu Mas é isso aí Vamos continuar aqui Tá Então aqui pessoal Lembrar, tá? Não tem-se vacina Pra todas as hepatites Ok? Ainda mais pensando ali Quando a gente pensa em A e E Que é uma transmissão fecoral Né? Tá? Na D ele fala o seguinte Ó Malária é uma doença infecciosa Transmitida por mosquitos E causada por um vírus Do gênero plasmódium A doença é geralmente Transmitida pela picada De uma feina infectada Do mosquito Aenópolis Bom, vamos ver, né? Se tá certo Se não tá Então é uma revisãozinha também Aqui breve Sobre malária Ok? Obviamente assim como na África Que também no Brasil Tem uma alta incidência De malária Tá? Porém na África Ele é o principal ali Onde tem mal O índice E o Brasil já é o segundo lugar Tá? E aí lembrar que Essa malária no caso É uma doença mais endêmica Então Chega a ser uma pandemia Neleia Epidemia Né? E lembrar que A gente vai ter ali Sim Essa doença sendo causada Pelos plasmódiums Né? A gente vai ter Quatro tipos ali De plasmódiums Ok? Vou mostrar foto Pra vocês aqui Mas aí vamos lembrar Tá? Lembrar que esses plasmódiums Eles não são vírus, né? Eles são o quê? Para o usuário Então A gente vai ter o plasmódium Falsíparum Que ele vai estar causando Por exemplo A febre terça maligna Plasmódium vivax Que vai causar A febre terça benigna Plasmódium ovale Febre terça benigna Também E aí lembrar que A ovale Ela é específica Da África Tá? Plasmódium malariae Tá? Lembrar que ele tem Uma causa De uma febre quartan Ok? Então Febre terça maligna Febre terça benigna De febre terça benigna A gente pode ter Uma exclusiva da África Que é o ovale E a malária Né? No caso a gente vai ter Uma febre quartan Ou seja Pessoal Quartan É de 4 em 4 Né? Terça de 3 em 3 Ok? E realmente Esse Essa doença Ela é transmitida sim Ela tem um hospedeiro intermediário Que é o mosquito A inófis Né? Mas o erro da questão É obviamente Porque a doença Não é viral E aí Como eu estava mostrando Para vocês Existem várias fases Né? Dentro da falcípera Da vivex Da malária E obviamente Elas têm características Diferentes Né? Senão eles não terem Nem nomes diferentes Né? Então aqui dentro Do Brasil A gente tem uma incidência De plasma Ou de um vivex Então A chance de você pegar Um paciente ali Já é maior De ser vivex Né? Do que as outras De malária Obviamente A maior parte De risco De malária No Brasil É na região norte Tá? Geralmente Nessa parte Da comunidade Ribeirinha Justamente Pelo hábito Do anófis Né? De preferir Locais assim Que acumulam água Né? Tá? E basicamente O que acontece Com a contaminação Dessa malária Tá? O anófis Ele vai acabar Picando aqui A pessoa E vai acabar Liberando vários Esporozoides Aqui No sistema sanguíneo Deste paciente Tá? Aqui são Os anófis Né? Existe o anófis Darlene Curialmente Batizado Né? Por Darwin Tá? Lembrar que Darwin Contraiu malária Ok? Né? Diferenças aí Né? Anófis Darlene O anófis Albitraces Tá? O aqualases Ok? E aí a gente tem O O Gambia Gambia Que é característico Da ovale Da ápica Ok? Então aqui Falando primeiramente Do anófis A gente vai ter a fêmea Aqui pondo esses ovos Ok? Na água mesmo Então por isso Que naquelas regiões Tiberias A gente tem mais E aí dessa larva Acaba nascendo Essa pulpa Tá vendo aí A lavinha? Tá? E dessa pulpa Acaba gerando novos Novos anófis Tá? Né? Tá vendo? Então Olha o bichinho E vamos lá Tá? Aqui ó É um desenho Bem interessante Tá? Um corte Do O cieneto Tendo uma Penetrando aqui A questão da matriz Né? A matriz Peritrófica Muito legal Ó Ele tá tentando Penetrar a matriz Né? Então a gente tem aqui O epitério que atravessa Ó Donadinho, né? Tá vendo? E aí acaba formando Essa região Que fica formando Vários cistos Ó São os oscistos Tá? De novo os oscistos Tá vendo? Tá? E aí quando a gente tem Esse roupimento Do oscisto Tá? No caso desse plasmódium Aí Ok? Aqui ó Acaba liberando aqui No caso Vários Outros esporos Tá? Que vão estar sendo Captados ali Por outros mosquitos E vai gerar esse ciclo E vamos lá Vamos ver essas evoluções Aí dele, né? Então a gente tem ali ó Lembrar que ele tem a parte Quando tem a contaminação Hepática Tá? A gente chama de esquizonte Ok? Desse esquizonte A gente pode ter ali O merozoíto Esse merozoíto Ele pode formar Um trofosoíto Lembrar que o trofosoíto É a parte onde ele tá Dentro das hemácias Tá? Forma esquizonte De novo Forma o merozoíto Merozoíto É a forma circulante Tá? Né? Tem um esqueminha Deixa eu achar um esqueminha Pra vocês aqui ver Calma, deixa eu achar aqui um Enfim, gente Termina aqui Até depois Um ciclinho melhor Pra vocês aí Tá? Lembrar, pessoal Da questão do Da questão das drogas Né? A cloroquina Ela é uma das doenças ali Que tá no tratamento de malária Já estou aqui pra vocês O porquê Tá? Mas lembrar disso aí Que a malária Ela tem um ciclo Que a gente vai ter ali Tanto na parte mais hemácia Tem um ciclo na parte hepática Tá? Deixa eu mostrar pra vocês Aqueles esqueminha Tem um esquemiquinho Que bom Criou o ciclo É isso que eu gosto É o do CDC Então, olha só Que interessante Então, tudo parte aqui Que o mosquito Ele te contamina Tá? Após essa contaminação A gente vai ter o seguinte Vai ter a formação Desses esquizontes Tá? Esses esquizontes Eles vão romper Ebrindo esses esporos Que vão estar contaminando o que? No caso aqui Contaminando as células aqui Formando os trofosoítos Então, contaminação celular Tá? A gente vai ter ele Em forma de De trofosoíto Tá? Esses trofosoítos Eles vão conseguir se cruzar Aqui formando gametas Tá? Fazendo a contaminação Aqui voltar A formar esses osteócitos Tá? Então, a gente vai ter aqui Tanto um ciclo Que gera aqui No sistema sanguíneo Como também Um ciclo hepático Ok? Então, assim Tem o esporozoíto Que vai formar os osteócitos Que vai romper Vai liberar mais Esporos Que vai estar contaminando de novo Então, basicamente Lembrar disso, pessoal Tá? Tem a parte hepática Aqui Parte hepática É trofosoíto Ok? Então, contamina a célula De algum órgão ali Trofosoíto No caso do hepático Aqui é trofosoíto Tá circulando no sangue Ele pode estar em forma De merozoíto Tá? E esse trofosoíto Ele vai formar o quê? O esquizonte Que vai liberar os esporos Tá? Então, lembrar que toda vez Que entrou no órgão ali Ou na célula Entrou na célula Trofosoíto Ele pode se desenvolver De alguma forma diferente Geralmente, depois de trofosoíto Ele forma um esquizonte Tá? E aí, lembrar que Quando a gente forma Essa parte Faz essa esquizogonia Tá? A gente libera gametas Que futuramente Esses gametas aqui Vão estar se encontrando Aqui no mosquito E vai acabar gerando Esse ciclo novamente Que gera um zigoto Que faz a esporogonia De novo Tá? Então, lembrar que Malária basicamente Tem esse ciclo Tanto na hemácia Quanto também Esse ciclo hepático Vamos ver a questão ali Malária é uma doença infecciosa Transmitida por um mosquito Escalada por um vírus Não Do gênero plasmódio É uma doença Geralmente transmitida Pela picada De uma fêmea infectada Pela mosquito Desenófito Sim Seria só Tá errado aqui Essa parte aqui Viral, tá? Ok, pessoal Alguma dúvida Até então aqui? Mateusão Malu Ana Bárbara Tranquilo, galerinha? Beleza Beleza, galera Então, como eu já tinha avisado vocês A aula hoje foi um pouco mais curta Tá? Amanhã a gente vai estar trabalhando Com vocês a parte física e química Beleza? E aí Qualquer coisa isso já sabe, né? Só me chamarem lá Tá? Tiverem com alguma dúvida e tudo mais Se quiser mandar lá pro WhatsApp É só chamar Tá bom, galera? Obrigado aí pela colaboração de vocês Hoje na aula Ok? Sim, hoje foi bom A gente falou de muita doença Rapidinho Tirar um print, por favor Eu posso mandar lá no grupo slide? Depois você manda o PDF No grupo, por favor Posso mandar Beleza Vou mandar agora aqui Tá Pode ir falando que eu vou mandar aqui agora Você só tinha uma dúvida Não tem muito a ver com Não tem muito a ver com